Olá atletas, bem-vindos ao vosso HomeWOD de segunda-feira, dia 22 de Fevereiro, primeiro treino desta nossa última semana de Fevereiro. Treino 2 composto por 3 partes, vamos ter o treinador Carlos Araújo a demonstrar o treino, aquecimento, trabalho de força, neste caso centrado no corpo, e terminamos com o nosso já habitual WOD. Aquecimento, temos um aquecimento bastante variado, eu não vou para não baralhar, não vou falar do esquema de reps e de tempos, mas vocês têm tudo descrito na Regibox. Vou apenas falar e demonstrar os 6 exercícios. Começamos com os nossos Spiderman mais Richards, ou seja, começando da posição de prancha, vamos trazer a perna a um dos lados e vamos rodar o tronco para esse mesmo lado. Como são ativos, vamos fazer de forma alternada, ao lado direito e para o lado esquerdo. De seguida, Good Bridge, voltamos a deitar no chão, e daqui subimos a nossa Anka para cima e para baixo. Sempre um bom trabalho para ativar a nossa cadeia posterior. Próximo trabalho, Lateral Squats, partindo da posição de pé, o que vamos fazer é um passo para o lado, e a partir daí, agachamos em direção a essa mesma perna. Arranjem espaço e vão alternando. Passo para o lado, poderão dar o passo primeiro e agachar depois, se tiverem alguma dificuldade, e o agachamento será sempre dependente da vossa mobilidade. De seguida, novamente, existência na nossa cadeia posterior, temos Single Leg Glute Bridge. Neste caso, vamos colocar o pé, vamos retirar um dos pés, e insistimos o tempo de trabalho para a mesma perna. O objetivo é o mesmo do trabalho do bloco anterior, mas feito a uma perna. Trabalhamos para um lado e para o outro. Próximo trabalho, Bumper Hops. Poderão arranjar um plano mais alto, caso tenham, algo para o qual possam saltar de forma segura, e temos, de forma contínua e rápida, saltinhos a pé juntos. Terminamos o nosso aquecimento com alguns Russian Swings, feitos com a carga que tiverem à mão. Malteiro, um kettlebell, ou mesmo uma carga feita em casa. Temos, então, os nossos Russian Swings. O trabalho vai funcionar por tempo, portanto, vejam primeiro quanto tempo de execução têm para cada exercício. Passando para a segunda parte do nosso treino, temos, então, o trabalho de corpo. A nossa proposta são três exercícios, montados em super-sérgio. Quer dizer, que vão realizar os três exercícios de forma seguida, descansando no final do terceiro. Começamos com uma variante do Turkey's Gear Up. Neste caso, um quarto do Turkey's Gear Up. E, relembrando, o Turkey's Gear Up, vocês vão se deitar com a carga ao lado. O cara vai demonstrar como se tivesse a carga no seu lado esquerdo. Vai fletir a perna do lado esquerdo. Ou seja, vai dobrar a perna contrária. Exatamente. Vamos rodar para receber a carga. E vamos estabilizar a carga com o braço esticado acima do peito. O movimento começa. Isso, portanto, a primeira parte do Turkey's Gear Up. Ou seja, a parte em que tiramos o tronco e nos sentamos. Isto é uma repetição. Voltamos a colocar o cotovelo no chão, ombros e cabeça. E repetimos para este exercício oito vezes para cada lado. O cara vai demonstrar agora para o lado oposto. Relembrando que vocês trabalham oito repetições para um lado. Em seguida, troca. Neste caso, iniciamos com o braço também já esticado. E temos então com a ajuda do braço que está no chão. A primeira parte do Turkey's Gear Up. Até estarmos na posição de sentados. Lembrar que a carga deve estar sempre bem estabilizada. O braço bloqueado. E o olhar dirigido para o tempo. Levantamos. Até estarmos completamente sentados. Então, é este o nosso primeiro exercício. De seguida, temos plank crunches. Ou seja, tendo o trabalho de crunches partindo da posição de prancha. A posição de prancha de cotovelos. O que vocês fazem é começar por tirar uma das pernas. E essa mesma perna realiza um movimento de reflexão. Na prática, vão pensar em trazer a perna ou o joelho em direção ao vosso peito. Sem tocar com o joelho no chão. Sem tocar com o pé no chão. Trabalham oito repetições para um lado. Oito repetições para o outro. Estas oito repetições são feitas mantendo a perna sempre em suspenso. E o último exercício. Suppinated plank leg raises. Vocês vão fazer uma prancha. Neste caso, prancha de mãos. Virados para cima. Tirando a anca do chão, vão elevar a perna. Uma das pernas de apoio. Doze vezes. Mantendo sempre uma posição de prancha forte. Trabalham doze repetições para um lado. Doze repetições para o outro. Relembrando que este trabalha para qualidade. Portanto, não têm que estar preocupados com o quão rápido vocês são. Não interessa. Interessa sim uma boa qualidade de movimento. São quatro super séries. Estes três exercícios descansam dois minutos após o último exercício. Feito o trabalho de força, temos o nosso WOD. E para o nosso WOD hoje, vocês vão precisar, em termos de material, de um halter, um kettlebell ou a vossa carga feita em casa. O WOD é relativamente simples. Tem uma sequência decrescente de repetições. Começando nas 21 repetições e acabando nas três. Ou seja, vão retirar três reps de cada ronda. De um movimento apenas. Mas entre cada série de repetições, vocês vão ter que fazer dez burpees. E o movimento é o dumbbell squat clean. Dumbbell kettlebell or the object squat clean. O Carlos vai demonstrar. Partindo com a carga entre as pernas. Vocês vão tocar com a carga no chão e vão fazer um squat clean. Trocam de mão a cada três repetições. Após terminarem cada série, vai decrescendo. Têm que pousar o halter e realizar dez burpees. O número de burpees é sempre igual. São dez. O número de squat clean vai decrescendo de três em três. Começando nos 21 e terminando em três repetições. Lembrando que vocês terminam o WOD com os dez burpees por cima do halter. E com este nosso WOD terminamos o nosso treino de hoje, segunda-feira. Desejamos a todos um ótimo treino. E encontremos-nos amanhã no mesmo sítio para mais um treino. Até lá. Tchau.